Na novela Força do Querer, Bibi Perigosa vai encontrar com Karine no meio da rua e vai arrancar o seu top e agredi-la demais. Após Bibi descobrir que Karine é amante do seu marido Rubinho, ela não vai deixar barato e vai dar uma surra em Karine, deixando-a pelada no meio da rua. Essa surra é apenas uma de muitas surras que Bibi Perigosa vai dar em Karine e a Karine não tem limites e continuará saindo com Rubinho. Em troca de um silicone. Bibi vai virar traficante e chefe do tráfico após seu marido Rubinho ir para a prisão. Então ela vai ganhar o apelido de Bibi Perigosa. E as brigas com Karine vai ser muito emocionante e vai parecer bem reais. Então você não pode perder essa novela que vai estrear semana que vem, logo após Fina Estampa. E aqui no canal você não vai perder nenhum dos nossos resumos. Então fique ligadinho aqui no canal, se inscreva e deixe o like nesse vídeo.